Chile e Lima, maltratando seu coraçãozinho Se não for pra maltratar, eu nem canto Não vou te obrigar a ficar aqui Tá ruim pra você e não tá bom pra mim Já percebeu que quando está sorrindo o motivo não é mais eu Que quando estou feliz é porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar cada um por si O ponto final, às vezes eu começo e não fim Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, são duas coisas que não servem frio Já percebeu que quando está sorrindo o motivo não é mais eu Que quando estou feliz foi porque meu time venceu Ou coisa parecida, não tem nada a ver com a nossa vida Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, café e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, não tem mais arrepio Melhor terminar, não tem mais arrepio Café e amor, café e amor, são duas coisas que não servem frio Melhor terminar, não tem mais arrepio Melhor terminar, não tem mais arrepio Coisa boa